A Passada Ribeirinha Namorai na minha terra, fui casar Em terra alheia, fui casar Em terra alheia, fui casar Em terra alheia Meu amor, disse que vinhas dar Lua nascer antes da Lua nascer antes da Lua nascer Oh lua que vais tão alta E o meu amor Sem aparecer Meu amor Sem aparecer Meu amor Sem aparecer Sentem-me ao belo Lago Ontário em noite Da lua cheia em noite Da lua cheia em noite Da lua cheia Numa manta de ourelos que trouxe Da minha aldeia que trouxe Da minha aldeia que trouxe Da minha aldeia São Gonçalo de Amarante Que estáis bem Da doce para a vila Que estáis bem Da doce para a vila Que estáis bem Da doce para a vila Virai-vos para o outro lado Que vos dá O sol na vila Que vos dá O sol na vila Que vos dá O sol na vila